Nós temos essa esquisitice aqui, ó. Aquela esquisitice de... como é que eu vou explicar? Esquisitice de... de dados. De dados. Sabe aqueles gráficos que a gente mostra de vez em quando? Essa aqui é uma probabilidade de teorias da... de teorias da conspiração. Olha só. Olha lá. Grandes conspirações farmacêuticas. Um a cada 1.52. Então acho que é... não, peraí. Como é que é essa probabilidade? Tá muito rápido isso aqui. Outros envolvidos no assassinato de... de... do... Do... do Kennedy. Fantasmas existem. Um... em 2.3. Aquecimento global não é real. Um... em 2.7. Iluminati. Aí já é um pouco... já estamos já crescendo aqui, ó. É... iluminati. Os alienígenas... os alienígenas existem. Apesar que isso aqui existe, né? Existe... não, eu... eu... isso aqui eu tô dentro dessa teoria aqui. Aqui eu tô dentro da probabilidade. O coronavírus é feito pelo homem. A nova ordem mundial. Ah, essa é forte, aí entra os malucos, né? Conspiração de fraude eleitoral do Trump. Caralho, mano. A gente tá vendo um canal que escreve... Escreve... deixa com CH, mano. Puta, que pariu que faz, hein? Área 51 tinha alienígenas. Olha lá. Um OVNI caiu em Oswell. Obama nasceu fora dos Estados Unidos. Existe essa teoria da conspiração, né? Que o Obama é reptiliano. Que ele não é americano coisa nenhuma. Tem essa, né? Bush participou do 11 de setembro. Uma probabilidade menor do que a do Celso Portioli. Ô, pé grande aí, ó. Pé grande entrou no negócio agora. Astrologia é real. Ué, mas não é? Ué, não é. Quem escreve isso aqui deve ser de Sagitário. Não é possível. A KGB inventou a AIDS? Ué, conspiração da gravidez da Beyoncé. Espalha no seu rumores que ela fingiu sua gravidez com prótese de barriga. E estava usando uma substituta. Depois que um vídeo circulou da sua barriga murchando. Imagina se os americanos descobrirem a grávida e ele está batendo. A ideia, né? E o Gates e o Corona. Caramba, o que mais tem é o Corona aqui, né? Pizza Gate. Ó, esta conspiração desmascarada em 2016 alegou que o Clinton e seu gerente de campanha estavam ligados a uma quadrilha de tráfico de criança no porão de uma pizzaria. O quê? O quê? Meu Deus do céu. 5G causa Corona. Pinlada está... Aqui a gente tem a prova. Alô, americanos. Essa conspiração é real. Ele quase morreu ontem numa briga com o Davi. Mas ele está vivo. Está lá no Big Bro. Está batendo boca. Está não sei o quê, né? Vivo ele está. A gente está vendo. Ai, cara. Tem gente que... Absurdo, né? Paul, que Paul. Paul dos Beatles. Essa aí também de famoso que está vivo. Também é um clássico, né? Michael Jetson, Beatles, Elvis. Pessoas lagarto controlam a política. Olha aí. Acho que os reptilianos entram nessa, né? Olha lá. Conspiração da morte de Michael Jetson. Cara, essa daqui é verdadeira também. Olha o do Michael Jetson. Porque ele foi visto em Recife há pouco tempo aí. A Rede Record até cobriu, né? Essa aqui do... Olha aqui, olha. Olha eu aqui, olha. Ele foi visto em um terreiro em Recife. Ó, se o Citizen 2 está falando isso no flow, é verdade. Cara, eu vou botar isso aqui, ó. 1.20... 1 minuto. Pera aí. Whindersson Nunes? E aí, galera que assiste o meu canal. Tudo bom com vocês? Pois é, galera. Eu quero falar uma coisa pra vocês. É... Eu tenho imagens fortes pra mostrar pra vocês. Que isso, cara? Imagens fortíssimas. É... Que comprovam que Michael Jetson está vivo. Sim, Michael Jetson está vivo. E ele está aqui em Sobral, no Ceará. Não sei o que ele vai fazer aqui. Não sei se ele está em busca de clima quente. Não sei. Muitos de vocês vão dizer que é montagem. Muitos vão dizer que é Photoshop. Muitos vão dizer que eu fiz no Paint. Mas, realmente, é um fato verdadeiro. Eu quero muito, muito mostrar isso pra vocês. Mostra, mostra. Eu quero pedir que vocês compartilhem a todos os fãs do Michael. Vou compartilhar, vou compartilhar. Porque Michael está vivo. Michael vive. Mas eu vou contar pra vocês, depois dos comerciais. Sapato Social. Que farão você bombar na sua festa de rir. 15 anos e 2 meses. Sapato Social. Sapatos couro no couro. Para o homem atual. Corre. Corre que só tem um pé. Pois é, galera. Então, agora eu vou mostrar as imagens de Michael Jackson. Eram dois amigos meus. Eles estavam vindo de um feriado. E, por acaso, eles encontraram o Michael Jackson na rua. Vou mostrar pra vocês agora. Ah, essa semana está sendo massa, né, mano? Achou. E essa daqui... É, esse pause não foi muito bom. Mas essa também é a prova, né? Essa aqui também... Assim como o Luciano Huck no vídeo anterior, essa aqui é a prova que também ainda pode dar certo pra você. Tenha calma. Por acaso, eles encontraram o Michael Jackson na rua. Vou mostrar pra vocês agora. Ah, essa semana está sendo massa, né, macho? Achou, cara. Rapaz, o Obréu é massa demais, mano. Tu é doido, hein? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? É o Michael, Michael, Michael. Michael? Michael? Aí é ele. É ele mesmo. Michael? Michael? E aqui, Michael? Só pode ser ele. É o Michael, cara. Você é Michael. Você é Michael. É o Michael. Você é Michael. Você é Michael. Michael. É, eu sei que são imagens fortes dos fãs de Michael. A gente que é fã, a gente fica muito emocionado. E vê Michael Jackson. Não chora não, acho. E aqui na nossa frente. Então eu queria pedir pra você... Ah, não ia pedir nada, não. Não ia pedir nada que eu tô... Ó, tá que sacanagem. A Terra é plana, ó. 1 em 55 a probabilidade. A probabilidade é alta. Que? Steve Wonder não é cego? Ué. Elvis tá vivo. Ah, eu acredito. Essa aí é possível. Cara, e quanta maluquice, cara. A CIA matou o Bob Marley. Por quê, cara? Foi alegado que o agente da CIA confessa em seu leito de morte... É sempre no leito de morte, né? Ter infectado o Marley com câncer. O cara tá ficando as coisas mais obscuras agora, né? Porque a probabilidade tá diminuindo. Tá ficando os negócios mais... Évro Lavinia não está morto. Évro Lavinia não está morto. Ah, deixa lá que com o CH de novo, meu filho. Pô, tá de sacanagem. Ninguém corrigiu esse cara, mano? Peraí, peraí, meu. Peraí. Ó, zero comenta. Ô, amigão. Você tá escrevendo... Deixa like... Com o CH. Tá errado isso aí. Vamos melhorar? Pronto. O próximo vídeo não vai estar com o CH, velho. Deixa ele, Cid. O CH também? Quais são as últimas? O príncipe Charles é um vampiro. Não, isso aqui é um fato, né? E a outra é... Hipótese do tempo fantasma. A teoria da conspiração de que a Idade Média nunca aconteceu que um papa e dois imperadores manipularam documentos. Que documentos? Que maluqu... Cara, que maluquice foi essa? É, e o mais incrível. Zero comentários. 23 visualizações. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno.